Olá, pitucas! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre os meus conselhos da Império da Mota. Tem muitas meninas me pedindo pra regravar porque o vídeo ficou sem áudio e o YouTube já era, mandou pra fora, tipo, bloqueou de vez. E aí ficou mudo, quando eu consegui liberar ele ficou mudo, então não dá mais pra saber o que eu falei naquele vídeo. Eu sei o que eu falei naquele vídeo, mas quem assistia não dá pra saber, então eu vim regravar. E o legal é que eu tinha recebido um outro conselheiro da Império da Mota e que deu o meu pra me fazer, sabe, pra vocês a resenha, então eu uso o vídeo e tá tudo logo de uma vez. Então eu vou falar pra vocês sobre o conselheiro que eu recebi da Império da Mota. Eu recebi esse daqui, ó, esse preto, que muita gente tá me perguntando que é o que tá todo mundo querendo saber, né? Esse daqui. Ele é assim, ó. Ele é assim. Ele é super bem acabado, ó, vou mostrar pra vocês a costura. A parte de trás. E tem esse aqui também que eu recebi. Ele é mais simples do que o outro que eu acabei de mostrar. Ele é chadez. E o legal dele é que pode usar dos dois lados. Então tem a parte roxinha e tem a parte branquinha. Esse aqui, ele já é de gancho, de ganchinho. Ele é pra ser usado tipo uma blusinha, sem ficar apertando. Ele não dá pra ficar apertando, não. Esse daqui, meninas, que é o duplo. Eu não sei o valor. Só falando mesmo lá com a Paulinha da Loja Império da Moda. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês estarem falando diretamente com ela. Tem desconto, já vou avisando pra vocês. É a parceira aqui do canal. Tem desconto. E eu fiquei apaixonada por esse daqui. Só que ele é bem molinho, tá? Esse daqui é aixo de silicone. Então ele é bem molinho. Ele é pra ser usado como uma blusinha. Pra deixar um pouco bonitinho, mostrar as formas daquela torneada na cintura. Ele é uma gracinha, super perfeito. Eu gosto muito dele. E o tono dele, gente, é bem resistente, tá? Então agora eu vou falar desse preto aqui, que é o que tá todo mundo me perguntando. Esse preto eu já tenho mais de um ano já, que tá na minha mão, que eu tô usando. Eu usei ele muito. E muita gente queria saber se... Como é que ficou? Se ele deformou, se ele não deformou. Então agora eu vou falar tudinho pra vocês. Mas antes eu vou explicar que essa parte aqui, ó. É em aço. Ele é flexível, mas é em aço, tá? Essa parte aqui também tem aço. Essas AX linhas aqui eu não sei se é de silicone ou se é... Essa daqui também em aço flexível. A Paulinha falou que é desse tipo aqui, em aço flexível, tá? Então não é aquela de silicone que parece aquela cola de silicone mesmo, não. Então, ó. Ele é flexível, mas ele continua sendo em aço. Então ele não vai romper, tá? E muita gente, muita gente naquele meu primeiro vídeo falou sobre essas coisinhas aqui, que eu esqueci o nome, ilhóis, eu acho. Que é aonde aperta. Que ia sair. Porque a coisa seria comprada em loja, que sem ser feito sobre medida, não presta. Mentira, gente, ó. Tá aqui pra comprovar, ó. Meu marido, toda vez que eu uso, ele aperta muito bem. Tanto eu, quanto coloco sozinha também. Eu aperto muito bem. E, ó. Vou mostrar todos pra vocês, ó. Então, tá aí. Quanto a parte da frente, quanto a parte de trás, o tecido intacto. Ele tá, até hoje, parece que ele chegou agora, que eu comprei agora. Ele tá super novo e olha o que eu usei. Eu apertei o máximo que eu pude. E pra ver a resistência aí, ele é muito bom. Já esse aqui, ele não dá pra fazer a mesma coisa que esse aqui, de apertar, tá? Tanto assim. Porque esse aqui é mais pra ser usado mesmo por questões aí de aparência. Pra você manter um visual bem legal. Agora, esse daqui, não. Esse daqui, ele segura mesmo. Ele dá uma apertadinha bem... Bem legal. Levanta toda a parte... Comissão de frente. Então, assim. Ele é muito, muito bom. Eu sou apaixonada por esse aqui. Eu pretendo ter mais dele. Mas eu resolvi... Então, vamos esperar um pouquinho, né? E ele custa, se eu não me engano, acho que ele ainda tá 250 reais. Não sei se abaixou ou se aumentou, mas ele custava 250 reais. E lá na lojinha dá pra parcelar. E se eu não me engano, acho que até em 10 vezes. Não tenho certeza. Mas dá pra parcelar. E não esqueça de dizer o código do Roteiro Vaidosa pra ganhar um desconto. Agora, vamos ver eles no corpo? Como é que fica? Claro, né? Tem que ver no corpo. Então, vambora. E aí E aí Então meninas, como eu disse, essa é a haste de aço flexível, ela é totalmente flexível, mas ela não quebra, entendeu? Então ela é totalmente flexível, e eu tenho algumas aqui que eu comprei, e eu tenho algumas aqui que eu comprei, porque quando eu vi os vocês, ele tinha esses aramezinhos, já vamos assim chamar, que na verdade é a haste, e eu fiquei curiosa para saber se era bom mesmo, se era resistente, então eu comprei numa loja especializada, para ver, e confere, realmente é muito bom, um material de muita boa qualidade, eu gostei, não é nada assim, indicado para fazer, esqueci o nome daquele troço, que vai apertando a cintura, mas ele deu bastante modelada na minha cintura, no tempo que eu usei, e sempre que eu uso ele, no dia seguinte eu sinto que deu um pouquinho assim, sabe, de diferença, não deu uma diferença enorme, mas às vezes eu uso ele tipo direto, e aí eu sinto que ele dá mais uma ajudada ali na modelada da cintura, então eu gostei muito dele, muito mesmo. Se você gostou do vídeo, eu esclareci as suas dúvidas, se você queria saber sobre esse conselho aqui da Império da Morda, dê curtir, não esquece de comentar aqui embaixo, deixe suas dúvidas também, provavelmente se tiver muita dúvida, eu farei um outro vídeo respondendo, se inscreva aqui no canal, Roqueira e Validosa, se é a primeira vez que você está me assistindo, até a próxima e... E aí